Música Boa noite, sejam todos bem-vindos ao SP Record. Quatro pessoas ficam feridas em tentativa de assalto à agência bancária no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Seguranças perceberam a ação dos criminosos, reagiram e teve troca de tiros. Três criminosos armados e encapuzados invadiram a agência e usaram uma marreta para destruir parte da porta giratória. Estourou alguma coisa dentro, eu achei que era bombinha, o vidro lá debulhou. Quando debulhou, deu uns cinco, seis tiros aí dentro, tudo saiu correndo. O senhor abaixou aqui, abaixou para lá, acertou a perna do rapaz que estava atrás de mim, eu passei pela porta, escondi aqui para trás e fiquei acompanhando o que estava acontecendo. No momento da abordagem, a agência já estava aberta ao público, tanto que, de acordo com uma testemunha, tinham pelo menos 15 pessoas aqui do lado de fora. Houve troca de tiros entre os criminosos e os seguranças. Dois seguranças e um cliente foram baleados. Eles foram levados para Santa Casa de Pindamonhangaba. Um criminoso também foi atingido. Ele foi socorrido pelos próprios comparsas. A polícia civil acredita que o crime tenha sido premeditado. A quadrilha invadiu o local logo depois da saída do carro forte. Nós acreditamos que foi planejado porque eles aguardaram a saída, a chegada do carro forte, a saída dele, para poder ter certeza que haveria numerário na agência. Porém, nada foi subtraído do banco. O carro utilizado pelos suspeitos foi abandonado a poucos quilômetros do local. O veículo foi roubado dias atrás em Pindamonhangaba e teve a placa adulterada. Os criminosos conseguiram fugir. E as câmeras do COI também vão ajudar na identificação desses elementos. Nós avisamos todos os hospitais da região, estamos em investigação permanente para ver se esse indivíduo dá entrada em alguma unidade hospitalar aqui da nossa região. Se entrar, nós de imediato vamos identificá-lo. O estado de saúde dos dois seguranças e do cliente que ficaram feridos é estável e eles não correm o risco de morrer. Nós entramos em contato com o banco, mas a direção disse que não comentaria o caso.